Música Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje nós temos a alegria de receber aqui o novo governador do estado que foi reeleito, o governador Simão Jateno. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as perspectivas dos próximos quatro anos. Essa é a terceira vez que ele eleito governador do estado, em 2002 foi eleito, depois em 2010. E agora ele vai começar uma nova etapa. Bem-vindo governador, uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar um pouquinho das prioridades do novo governo agora que começa em 2015. Eu é que agradeço, boa tarde telespectador, boa tarde Eduardo. Eu quero antes de tudo agradecer a Rede Nazaré por essa oportunidade e dizer da satisfação de mais uma vez estar aqui. E estarmos conversando sobre temas, assuntos de interesse de toda a nossa população, da nossa gente. Obrigado. Obrigado a todos pela confiança, enfim, que nos permitiu estar hoje sentado aqui como governador reeleito. Eu tenho dito que isso não me invaidece, mas aumenta muito o meu compromisso. E nós estamos sendo recebidos aqui na residência de todo o estado do Pará que nos acompanha. Nós temos repetidoras em quase todo o estado do Pará, então estão nos acompanhando. Então, terminou agora a primeira etapa desse governo, quatro anos. Qual é a avaliação que o senhor faz desses quatro anos de caminhada? Bom, eu acho que tem alguns pontos que precisam ser bem demarcados, sabe, o primeiro deles. Eu sempre digo que toda avaliação, ela pressupõe você comparar. Só na política, isso em tudo, na sua vida, no cotidiano. Quando você faz uma escolha, você está fazendo uma comparação. Eu vou comprar essa ou aquela televisão, eu vou fazer, enfim. Então, é importante que a gente saiba qual foi o nosso ponto de partida. Da onde nós partimos e aonde nós chegamos. Porque quando você faz esse tipo de exercício, você termina vendo realmente aonde você avançou, aonde você avançou mais do que tinha previsto, aonde você avançou menos do que tinha previsto, aonde você não avançou, está certo? E isso facilita. Eu acho que essas coisas têm que ser muito verdadeiras, muito honestas. Um primeiro elemento desse balanço, eu te diria o seguinte. A previsão que nós fizemos lá atrás, no início do governo, na agenda mínima, era que nós investiríamos nesses quatro anos alguma coisa em torno de 4 bilhões e meio de reais. O que é fato? Apesar das transferências terem tido oscilações muito grandes, o que significa? O governo tem duas grandes fontes de recurso. Uma é que o próprio Estado arrecada. A outra são as transferências federais. Para que você tenha uma ideia, telespectador, as transferências, e eu sou desse tempo na administração pública do Estado, já tenho 45 anos de vida pública, um tempo onde as transferências representavam 60% de tudo o que o Estado tinha e as receitas próprias eram algo em torno de 40%. Ano passado, e este ano, nós ficamos oscilando entre 70%, 65%, 70% de receitas próprias e só 30%, 35% de transferências. O que significa dizer? Se por um lado você ganha uma certa autonomia, porque você passa a ter um pouco mais de controle, se as receitas próprias passam a pesar mais no seu orçamento, por outro lado, você perde fonte também, você perde receita. Então, o que é fato? Nós tínhamos uma previsão de investir algo em torno de 4,5 bilhões. Nós vamos chegar muito próximo disso. Então, no montante global, nós chegamos muito próximo do que tinha sido a previsão original. Aí, algumas questões que eu acho que são importantes. Estradas. A gente terminou investindo mais do que a gente tinha previsto. Porque a malha viária do Estado estava numa condição tal que ou nós fazíamos isso ou nós colocávamos em risco a própria economia do Estado. E alguém pode dizer, já tem, mas não é você estar priorizando estrada ao invés de estar priorizando... Amigos e amigos, a estrada termina sendo base da própria economia. Se você não tem estrada, você termina não tendo base de arrecadação. Se você não tem base de arrecadação, você não tem recurso para fazer nada. Então, nós tivemos que investir mais do que a gente tinha previsto. E aí, todos que estão ouvindo, certamente uma grande parte, sabe como estava a Alça Viária, a PA-150, no sul do Pará. Nós investimos muito em estrada, muito. Porque as estradas realmente estavam muito ruins. Aí, na área da saúde. Na área da saúde é um outro ponto que eu acho que é importante. Quando nós chegamos, nós percebemos que a questão da insuficiência de leito estava ficando cada vez mais grave. É isso mesmo que você está ouvindo. Nós já temos uma insuficiência histórica de leito. E eu não sou de duas conversas de dizer que não. Só que como você terminou não tendo uma agregação de leito nos quatro anos que nos antecederam, os últimos leitos feitos tinham sido os hospitais regionais que nós fizemos. Então, você terminou tendo um crescimento da demanda sem uma correspondência no sentido de acréscimo de leitos. Isso tem uma consequência do seguinte tipo. Ofiloiola. A situação dofiloiola era uma coisa crítica. E todos vocês devem lembrar. Tinha um paciente que estava indo para o Piauí. Então, nós tivemos que, rapidamente, encontrar uma solução para isso. Qual foi essa solução? Implantamos o Jambitá. E aí, pegamos o quê? Alguns pacientes nofiloiola, que não eram pacientes de oncologia, mas que estavam lá, tiramos isso para o Jambitá para folgar um pouco o número de leitos dofiloiola. Então, isso não tinha previsão. Nós não tínhamos previsto fazer um. Mais do que isso. Aqui na estrada metropolitana, cresceu muito, muito, o número de acidentes, sobretudo, trauma. A parte de traumatologia cresceu muito. Muitos acidentes, mortos, né? Mortos, sobretudo. Quando nós percebemos que o metropolitano estava se transformando em um grande pronto-socorro, isso deu pânico. Por quê? Porque é um hospital caro. Metropolitano é um hospital caro. É, o centro de referência, inclusive, de queimados é lá. Então, nós tivemos que fazer o quê? Aí fomos para o Galileu implantar um outro hospital para criar uma retaguarda para o metropolitano. Para que você tenha uma ideia, a gente deveria ter aí uma fila de quase 700 pessoas, com o que a gente chama de pinos, que fizeram uma cirurgia, colocaram, mas precisa tirar isso. Porque se você não tirar esse negócio, pronto. Se você não tira, isso termina. E aí a opção que você tinha que fazer, se você vem ocupar um leito para retirar um pino de alguém que já fez uma cirurgia, você deixa de estar atendendo uma urgência, uma emergência, de alguém que sofreu um novo acidente. Então, nós tivemos que fazer o Galileu, que também não estava previsto. Então, na área da saúde, nós avançamos muito. Quer dizer, saúde e transporte, no caso das estradas... Nós investimos mais do que o que a gente tinha previsto, inicialmente. Na área da segurança, também fizemos isso. Na área da segurança, sobretudo, por quê? Porque nós terminamos ampliando o contingente de policiais. Nós tínhamos uma previsão de contratar 4 mil novos policiais. Contratamos 2 mil. Aí, sim, já tem... Mas por que não contratou os 4 mil? Porque quando nós chegamos, a própria lei, que define o contingente total da polícia, não comportava fazer concurso e contratar 4 mil. Estão me fazendo entender? Então, a primeira coisa que nós tivemos que fazer foi mexer na própria lei para abrir a possibilidade de você fazer concursos. Então, tem coisas desse tipo e esse é o grande desafio de governar. O que não deu certo nesse primeiro governo? Depois nós vamos aprofundar um pouco nesses vários pontos. Mas, como o senhor dizia, começou com uma perspectiva, várias... Depois, algumas coisas não caminharam. O que foram essas coisas? Tem coisas que não caminharam na velocidade que a gente queria. Por exemplo, as obras aqui, inclusive. Por que as obras terminaram começando tarde? Exemplo disso? Já lhe dou. A própria independência, a questão da perimetral, a questão do ginásio, de esporte. A previsão era a gente começar isso lá atrás. Só que o que acontece? Quando nós assumimos, o Estado vinha de dois anos do que a gente chama resultado primário negativo. O que é isso? Traduzindo isso. Em 2009, o resultado, o Estado fechou no vermelho em 48 milhões. Em 2010, aliás, 48. Em 2010, fechou em 430 milhões negativos. Com dois anos consecutivos de resultado negativo, você fica impedido até de fazer operações de crédito. E aí, o que acontece? Nós tivemos 2011 e 2012 para voltar a ter resultados positivos, para poder contratar novas operações de crédito. Isso é claro que, então, atrasou a implantação, o início de algumas obras. Essas obras. Está certo? E que estão aí em andamento. Essa é uma das coisas que, sem dúvida alguma, não estava previsto. Estava previsto que a gente começasse obras lá atrás. Na hora que você teve... Ah, eu vou te dar um outro exemplo. O hospital lá de Coraci, o Abelardo. A nossa previsão era fazer uma reforma no Abelardo. Quando nós chegamos no Abelardo e percebemos, não adianta reformar isso aqui. Tivemos que botar embaixo o que tinha e começar a construir um hospital novo. Todo novo. Que é o que está acontecendo agora. Agora, deixa eu também lhe dizer uma coisa. Isso faz parte do processo. É claro. Agora, o que é importante? O que é importante é que a sociedade entenda e ache que entendeu. Senão, eu não estava aqui sentado. O senhor faria alguma coisa diferente do que fez no primeiro mandato? Ou, quer dizer, pretende fazer em relação... Muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas eu faria diferente, certamente. Muitas coisas. Eu acho que tem uma coisa que é extremamente importante a gente... E, por exemplo, é um grande desafio agora nesse mandato. A questão da melhoria da qualidade dos serviços. Nós tivemos que investir muito em infraestrutura, está certo? Ou seja, faz o hospital, faz a questão das estradas, etc. Mas nós precisamos melhorar a qualidade do serviço. A qualidade do serviço. Que é o que o cidadão sente mais, não é? Pronto. Porque... E vamos ser francos, amiga e amigo, você que está nos ouvindo e está nos vendo. Você chega numa unidade do Estado, seja uma unidade de saúde, uma delegacia, enfim, qualquer unidade pública. Se o servidor que está na sua frente, ele olha no olho, ele pergunta se está precisando de alguma coisa. Ah, é, como é que é? O que é que eu posso ajudar e tal? Isso é completamente diferente do que você chega... Você chega de sandália de dedo, às vezes, com a roupa muito simples. O cara está de cabeça baixa, nem levanta, nem lhe olha. O que é que... Ah, não, não é aqui, não. Vamos ser francos. O atendimento, não é? Nós precisamos melhorar isso. E aí eu sempre digo o seguinte, amigos, eu tenho 45 anos de serviço público. Ninguém é obrigado a ser servidor público. Ninguém. Agora, se você faz opção por essa vida, mais do que uma opção de trabalho, isso é uma opção de vida. Ninguém imagine que vai para o serviço público para ficar rico. Vai ficar milionário. Se você bater na classe média, fique feliz com isso, que esse é o tamanho. Mas você já sabe isso previamente. Já sabe isso previamente. Então, o que eu, mais do que nunca, eu quero? Eu quero conversar com os servidores. Olho no olho. Porque a imagem que passa do Estado para o cidadão é a imagem do servidor que o atende. Ah, mas o salário é ruim. Amigo, você não sabia que o salário era ruim? Qual é a diferença que faz? Esse aspecto da comunicação é fundamental. Claro, claro. Qual é a diferença que faz você tratar bem alguém? Vai diminuir ou vai aumentar o seu salário se você baixar a cabeça e não der atenção? Até porque tem uma coisa que eu acho que no Brasil, isso é uma coisa muito confusa. As pessoas, sabe, Eduardo, a ideia de público no Brasil ainda é uma ideia muito vaga. Como nós não temos uma ideia de pertencimento coletivo, porque o sentido de público está muito atrelado a essa ideia de pertencimento coletivo. É o nosso. Público não é meu, é nosso. Como nós temos dificuldade de pensar nosso, sempre a ideia de pertencimento a gente pensa é meu. Ah, isso é meu, isso é meu, aquilo é meu, etc. É muito difícil. Aí as pessoas confundem público. O público, como é algo que é do Estado, e aí você tem uma relação de exterioridade com isso. Não é seu, é do Estado. E aí destrói a carteira, não cuida do papel. Não leva muito a sério. Não, não cuida, vai deixando esse negócio, todo mundo suja a parede, não arrega esse negócio aí. Ou, o que é mais grave, não tem dono. Público é algo que não tem dono. Ora, não é isso não, o público é de todos nós. Onde todos nós temos o direito de usar, mas temos o dever de cuidar. E essa é uma coisa... Essa responsabilidade é fundamental. Claro, essa é uma coisa fundamental, sabe? Então, eu acho que esse é um desafio brasileiro. da gente construir essa ideia de público. Como eu aposto, até por ser servidor público, eu não fui outra coisa da minha vida a não ser servidor público com muito orgulho. Como eu aposto que a maioria esmagadora dos servidores públicos quer fazer mais e melhor, eu tenho certeza que esse vai ser o nosso grande desafio. E eu vou precisar de cada um e de todos vocês nisso. Dentro disso, se você tivesse que escolher as prioridades agora para o próximo mandato, quais seriam as prioridades? Uma delas é essa. Uma delas é essa. É essa a relação mais direta com os servidores, no sentido da gente, de fato, e ele perceber o seguinte, que aquele que chega na frente dele, todos nós temos que ter isso claro, minhas amigas e amigos. Alguns dizem, ah, o servidor tinha que tratar o cidadão que chega na frente dele como cliente. Não é cliente, não. O cliente, ele trata na iniciativa privada. O cidadão que chega na minha frente, ele não é cliente. Ele, na verdade, ele é o dono do serviço. Então, eu não gosto dessa expressão, porque eu acho que ela é muito dura, é muito velha, é medieval, é uma coisa grosseira, que é a história do patrão. Ele, na verdade, é o patrão, não é o cliente. Porque se a hora que a gente começasse a ter esse olhar, de saber que aquele que está de sandália de dedo, aquele que está humilde ali, muitas vezes, pedindo para ser atendido, é ele que paga o salário nosso, eu tenho certeza que a gente começa a mudar um pouco essa lógica. São aqueles que mais precisam, mais necessitam, né? São os que mais precisam do Estado. Uma outra área que eu acho que a gente precisa avançar, e se Deus quiser, vamos avançar muito, na área da educação, compacto pela educação. Quando nós assumimos, nós fizemos uma avaliação do sistema educacional. Nós temos mais ou menos umas mil escolas. Dessas mil, aproximadamente 700 estavam em situação muito ruim. Aí nós começamos a mexer. Algumas faziam uma reforma mais profunda, outras faziam uma reforma muito mais superficial, mas era pelo menos para tentar ver como é que você minimizava as coisas. Mas é o tempo que a gente fazia isso de um lado. Ah, tivemos algumas melhorias na área da remuneração dos professores. O Pará hoje tem uma das boas remunerações nacionais. Não quero dizer minhas amigas, meus amigos, pelo amor de Deus. Eu hoje ouvi uma expressão de um pesquisador, um professor, um estudioso que está aí no encontro internacional que está havendo aqui do Estado sobre a questão da prevenção da violência. Violência ligada à ONU, né? Então, eu ouvi uma expressão dele que é incrível como nós vivemos em uma sociedade que não se pode dizer nada que alguém não possa distorcer. Então, quando eu digo que nós melhoramos, está longe de eu querer dizer que o professor ganha bem, coisas desse tipo. Não é isso não que eu estou dizendo. Mas se você parar e comparar, quando nós chegamos para agora, certamente melhorou e melhorou muito. Está longe de corresponder à responsabilidade que o professor tem no sentido de formar o cidadão. Não apenas informar, mas formar o cidadão. Mas não dá para deixar de reconhecer que nós avançamos nisso. O Pacto pela Educação... Vamos falar no próximo bloco. Vamos lá. Você que está nos acompanhando, nós vamos para o apoio cultural. Retornamos logo em seguida para continuar o bate-papo aqui com o governador Simão Jatene. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje recebendo o governador reeleito. Simão Jatene. No primeiro bloco, vocês acompanharam, ele fez uma panorâmica dos quatro anos passados e também as perspectivas do próximo ano. A gente pode aprofundar um pouquinho, governador. Agora, por exemplo, segurança. A população reclama muito a questão da segurança. Nesse último final de semana houve muitas mortes. A gente tem acompanhado a violência, esse clima de insegurança que existe na população paraense, principalmente nos grandes centros. Quais as suas prioridades? Como é que o senhor vê esse trabalho de segurança? Veja uma coisa, nós estamos, inclusive, nesse momento, o Estado está sediando uma reunião de um comitê que é ligado, ou que presta consultoria para as Nações Unidas sobre a questão da segurança e a questão da violência. Nesse momento, nós estamos aqui em Belém com especialistas da América Latina ligados à ONU discutindo exatamente isso. E hoje de manhã eu participei da abertura desse encontro. Já fiquei muito feliz do fato do Pará estar sediando esse encontro. E o presidente dessa comissão, que tem como missão elaborar a agenda que vai ser apresentada em Doha, para a reunião da ONU, sobre a questão da segurança... Segurança. Que é um problema geral. Que é um problema geral. Foi exatamente isso. Essa questão de que, particularmente, esse é um problema global, mas na América Latina, ele é muito mais agudo. E uma das coisas que ele fazia referência é algo que a gente tem batido muito. Mais do que a questão da pobreza, a questão da desigualdade, termina... A desproporção é grande, não é? Pronto. Termina contribuindo muito para isso. Ou seja, a forma como se reparte o produto social pela própria sociedade. É claro que você não pode dizer o seguinte, sim, mas então, se eu não tenho como melhorar isso, nós estamos fadados ao insucesso? Eu diria que nós estamos fadados, tá certo? A, sem dúvida alguma, lutar para melhorar essa partição. Enquanto isso não ocorre, você vai ter que se utilizar de outros mecanismos. Tanto que, por exemplo, o foco de toda a discussão desse encontro da ONU é a questão da prevenção. Da prevenção. Que é um fator importante, não é? Determinante, ou seja, você... Agora, como é que a gente opera isso? É claro, eu sempre digo que a violência, ela tem, na verdade, ela é uma doença que não se cura com um remédio único. A prevenção, absolutamente fundamental. Então, aí, Propais, uma bela experiência que deu certo aonde nós implantamos. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos expandir. Então, agora, é você financiar esse espraiamento do Propais. Nos bairros onde a gente entrou com o programa, o que a gente percebeu? Você tem, sim, tem uma melhoria, tem uma redução. E uma redução mais efetiva, mais real, porque você mexe na raiz do problema. Porque aquela história, simplesmente, da ocupação. Você põe o policial, tá bom, enquanto ele está ali, tá. Na hora que ele sai, volta tudo como era antes no quartel de Abrantes. Os policiais estão preparados para isso, tanto civil quanto militar? Não, eu te diria o seguinte, como eu estava lhe dizendo, nós ampliamos em 2000, estamos fazendo concurso para mais de 2000 policiais militares. Ampliamos o número de policiais civis. Eu não gosto dessa história de pela primeira vez, pela primeira vez, mas é fato. Pela primeira vez, você tem delegados suficientes para todos os municípios do Estado terem delegados. Isso também é um outro ponto importante. A grande questão agora é o que é? Muito bem. Então, nós avançamos naquilo que eu te disse, infraestrutura. Infraestrutura, sim. Tá certo? Infraestrutura física, infraestrutura de respeito à disponibilidade de pessoas. Quer um exemplo também disso? Helicópteros. Mas para que helicópteros? Um Estado com a dimensão continental nossa, sobretudo os assaltos mais graves, a banco, quadrilhas, aquela coisa toda. Se você for imaginar que você vai achá-los procurando, então, o helicóptero te permite isso. Nós tínhamos um helicóptero quando nós assumimos. Hoje, nós temos oito, entre os que foram comprados e alugados pelo Estado. Então, temos oito hoje. Hoje, nós temos, por exemplo, base em Santarém, nós temos base em Marabá, nós temos base em Redenção. Vê o quanto isso avançou em quatro anos. Aí, tem agora, sim, depois de dizer essas coisas, mais ainda, vamos lá, a questão dos próprios carros. O policial antes não podia ficar dentro do carro porque os carros não tinham ar-condicionado. Hoje, todos têm ar-condicionado. Todos. O policial hoje tem a sua arma. Também não tinha. O policial militar hoje, ele tinha uma reclamação muito grande. Sabe o que era? A história do rancho. Porque ele dizia que o rancho não chega na ponta. Ou seja, não chegava lá na hora e tal. Nós resolvemos qual era a reivindicação. Criar um auxílio alimentação. Nós criamos o auxílio alimentação. Outra coisa, o auxílio fardamento. Porque como também você não tinha isto, então foi criado. E eu sei que o auxílio fardamento, que são dois soldos por ano, ele, na verdade, você consegue adquirir a farda com menos do que isso. Mas é uma forma de você também melhorar a questão da remuneração. Então, isso tudo nós avançamos. Voltamos para o ponto central. Precisamos melhorar a qualidade do serviço. Precisamos melhorar a qualidade do serviço. E aí tem uma coisa, quando eu falo da comparação. Eu não gosto de falar esse tipo de coisa, porque parece que você está se jactando, está se vangloriando. Algo... Nossos números ainda são muito altos, são sim. Mas eles são, em 2014, menores do que eles foram em 2010. Nós tínhamos, na verdade, 45 mortes por 100 mil habitantes. Hoje nós estamos com 40. É claro que é muito alto, mas nós reduzimos aí, em pelo menos, mais de 10% isso. A comparação é importante. Algum irresponsável da oposição vai dizer o seguinte, mas não é isso que você sente na rua, na casa, não sei o quê. Menos, gente, passa. Acabou essa história da campanha. Acabou isso. O que é fato? Os números são menores. Mas 40 é muito alto, como 45 é mais alto ainda. E é por isso que eu te digo que agora a gente precisa melhorar, sobretudo, a qualidade do serviço para poder jogar isso para baixo. O que nós estamos agora... E fizemos uma experiência, piloto, e agora vamos implantar para valer. É a questão de você premiar os bons resultados. Premiar a apreensão de armas, premiar o alcance de metas, porque como você tem a cidade dividida por zonas, então, nessa zona, você tinha esse índice, esse índice caiu. Qual era a previsão? Caiu para X, caiu para menos de X. Então, você dá um plus para os policiais que fazem parte dessa área. Então, trabalhar com essa ideia do incentivo. Envolver a população para que ela crie essa cultura nova, uma cultura... Claro, e aí entra uma coisa que eu não posso deixar de te falar, Idade. Eu estou convencido que isso tudo tem por trás uma questão muito séria, que é uma crise de valores. Nós vivemos uma sociedade que está vivendo uma grande crise de valores. Uma grande crise de valores que passa pela questão da impunidade. Tem alguns que dizem... Quando você fala sobre impunidade, normalmente você está já pensando em atingir os mais fracos. Não é isso que eu estou pretendendo, não. Mas é a questão de acabar com essa história de tratar a transgressão carinhosamente como jeitinho. O que é o jeitinho brasileiro? Quando alguém chega com você e diz assim... Mas não dá para dar um jeitinho? Ele não vai te pedir para fazer nada certo. Quando ele te pede para dar um jeitinho, certamente o que ele vai te pedir é para tu dares uma driblada na lei. Então é isso que eu acho que... Facilitar, não é? Dá certo? É isso que a gente precisa romper. O problema das drogas também... Drogas. É um outro elemento grave. E é triste perceber que o mundo não tem tido muito sucesso nessa luta contra as drogas. Quando eu falo da impunidade, não é impunidade do que roubou o celular, não. Mas da impunidade do homem público que enriqueceu as custas de recurso público. E que esse exemplo termina levando o quê? Não, o crime compensa. Então essas coisas é que eu acho que a gente precisa avançar. E aí tem uma coisa que eu tenho batido muito. Eu acho que é muito importante a gente... Uma maior aliança entre instituições. Eu sempre digo que o Estado... Essa parceria é fundamental. Fundamental. O Estado pode chegar até a porta da casa das pessoas. Mas na história da civilização, quando o Estado entrou na casa das pessoas, os resultados foram muito complicados. Eu já vi isso aí nazismo, fascismo, essas coisas... Isso é importante. Na hora que ele invade a casa. As igrejas não. As igrejas, elas entram na casa e entram nos corações. E aí eu também estou te sendo muito franco, não é por estar aqui que eu vou dizer não. Só a igreja católica, não. As igrejas, de um modo geral, está certo? Tem um papel preponderante. Pronto. Nós precisamos começar a pensar isso desse jeito. Está certo? Porque a cultura de paz exige necessariamente uma revisão de princípios, uma revisão interna de cada um. Vamos falar de educação, não é? Eu tenho uma... As escolas... Bom, eu estava te dizendo, por exemplo... As escolas do MEC, as escolas do Pará, então, tem uma avaliação muito baixa. Pois é, do INDEB. Justamente. Quais são as tuas prioridades em relação a isso? O que é que pode ser feito para reverter um quadro? Aí, deixa eu te dizer, é implantar o pacto pela educação. O que é isso, amigos? Quando nós chegamos, nós fizemos uma avaliação disso. E como eu estava dizendo, das mil escolas, pelo menos 700 escolas estavam muito ruins. Nós resolvemos atacar um pouco nisso, trabalhamos na questão da melhoria, da remuneração dos professores. E começamos a trabalhar num programa e num financiamento para esse programa. Porque essa história de ter plano, mas não ter fonte de financiamento, deixa de ser plano para ser sonho, para ser delírio, para ser qualquer coisa desse tipo. Plano tem que ter fonte. Como é que eu financio isso? E nós conseguimos... Tem que ter metas, não é? Claro. E, sobretudo, dinheiro para financiar. Aí, nós conseguimos, através do Banco Interamericano, fazer um projeto que foi assinado, na virada do ano, que passou, de 300 milhões de dólares. Foi a primeira vez que o Estado brasileiro, segundo a informação que o próprio banco dá, fez uma operação de crédito especificamente para aplicar em educação. E o que é o objetivo disso? Tem vários ramos de trabalho. Um deles, a questão da formação continuada dos professores. Por que isso? Eu digo que nada mais dramático para um professor do que viver aquela música do Djavan. Sabe lá o que é não ter e ter de ter para dar. Então, para isso, estamos montando um sistema de avaliação. Inclusive, já estamos também com um sistema de avaliação de alunos, que, diferentemente do IDEP, que você tem de dois em dois anos, não. Nós queremos ter isso anualmente, para dar tempo para você fazer alguma correção. O problema da evasão escolar também, que é alto. Essa é uma briga, é uma briga importante. Mas como é que você trabalha isso? Tem dois elementos aí. Um são as condições de vida daquela população. A segunda é a escola se tornar mais atrativa. E aí, nós estamos implantando o FaceDook. O que é que é o FaceDook? Trazer ferramentas, tecnologias mais modernas, para o dia a dia das crianças e dos jovens na escola. Se não sabe o que é que acontece, amigas e amigos, o professor está aqui na frente, e o garoto está aqui com o celular, jogando ou conversando com o que está ali do outro lado. Certo. Então, o que a gente quer? Se isso é uma marca desse século, desse milênio que nós estamos iniciando... Cada vez mais, né? Não tem jeito. Então, vamos ver o seguinte. Como é que a gente transforma isso numa ferramenta pedagógica? De aprendizagem. De aprendizado. Tá certo? Que ajude a que o menino possa a ter, possa ter acesso ao que está acontecendo, possa ter mais acesso ao professor. Nós temos uma experiência que foi muito positiva disso. Tá? Lá perto de Santarém. E a ideia é você agora começar a expandir isso. Então, eu te diria o seguinte. A nossa meta, na verdade, é aumentar o IDEB em 30% em todas as séries. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Isso nenhum Estado... Para depois os caras dizem o seguinte. Não, colocar uma meta baixa, que é para depois ficar aí se vangloriando de ter atingido a meta. Mas uma meta dessa, não. Essa meta nenhum Estado alcançou. Construção de escolas técnicas, por exemplo. Como é que está a situação? Existem municípios ou... Vai me dar mais de me tocar numa coisa aí. Eu acho que é importantíssimo. Se bateu muito na história. Já tem em Prometeu, escola tecnológica e etc. Primeiro, no nosso programa não falava em escola tecnológica. Falava em escola de trabalho e produção, que era um outro conceito. Quando nós chegamos, existiam essas escolas que já haviam recebido algum recurso do próprio ministério. E, olha, amigos, eu não gosto de ficar olhando muito para o retrovisor, porque eu digo que quem olha muito para o retrovisor bate no carro da frente. Mas não dá para deixar de esclarecer. Todas tinham problema. Todas tinham problemas. Problemas com a empresa que tinha sido contratada, problemas com a liberação de recursos, problemas com os contratos que haviam sido assinados, problemas de natureza jurídica de toda a ordem. Todas. Você ficar engolindo essa história no ânimo... Então é uma coisa... Mas é uma oportunidade ótima. Aí nós começamos a desenrolar essa história. Duas conseguimos... Construir e inauguradas. Não, e já inauguradas. Inauguradas. Tem mais quatro que estão ficando prontas. Tem ainda três que nós não conseguimos ainda desenrolar. Não conseguimos desenrolar. Mas, bom, para levar para frente. Não tem jeito, temos que tocar. Algumas, por exemplo, a empresa recebeu sem ter uma correspondência entre o que ela tinha de serviço e o que... Está certo? Ela recebeu. Aí como é que você toca para a gente? Outras. A empresa diz não. Agora, sem reajuste, eu não tenho como continuar a obra. Sim, mas nós não temos mais margem para dar reajuste porque você só pode, está certo? aditar até um determinado valor. Um percentual do valor da obra. Existem regiões no Estado onde a situação mais precária é que precisa ser atendida, que precisa ser desenvolvida? Eu lhe diria o seguinte, existem casos mais complicados que é o que a gente está desenrolando. E aí não tem jeito. Alguns vão para a justiça mesmo, aí demora e fica nessa história. Nós vamos ter que desfazer o nó. Porque muitas vezes você chama e diz, olha, não dá para tocar aqui. Aí o cara diz o seguinte, não, eu não toco, mas eu também não abro mão da obra. Porque eu ganhei a licitação, etc, etc. Hoje tudo se judicializa no Brasil, sabe disso? Tudo. E isso termina criando aí um enorme doimbrogo. O que é fato. As escolas vão ser concluídas. O senhor também tem falado da educação em tempo integral, né? Essa é uma outra coisa. Por quê? Essa é uma experiência piloto que a gente está fazendo. E eu sempre digo, eu não tenho a audácia de dizer que nós estamos implantando uma escola de tempo integral. Por quê? Porque o que nós temos são dez escolas que em algumas delas nós pegamos turmas para já você colocar em tempo integral. E nós estamos aí com algumas experiências em torno de 1.700 alunos. Ora, seria muita pretensão eu dizer com isso que eu estou implantando a escola. Não, nós estamos fazendo alguns experimentos para avaliar resultados e partir para isso. Mas eu te diria que eu acho que o programa fundamental é a questão do Pacto pela Educação. E eu tenho certeza que com o apoio dos professores, com o apoio dos alunos, da população, com o apoio dos pais, com o apoio daqueles que compõem o conselho, porque várias empresas hoje também já estão participando do conselho, para que você compreenda claramente que uma educação de qualidade é necessário para todo mundo. Não é necessário só para o menino, não é necessário só para a família dele, é necessário para a sociedade, porque você não consegue ter produtividade, você não consegue avançar, você não consegue fazer ciência, tecnologia e o século XXI é o desafio da ciência e da tecnologia sem isso. Nós vamos conversar no próximo bloco. Vamos lá. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos para o terceiro e último bloco do bate-papo aqui com o governador Simão Jateni. Esperamos você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto hoje conversando com o governador reeleito Simão Jateni. É uma alegria recebê-lo aqui para a gente conversar para saber quais são as perspectivas, as prioridades nesses próximos quatro anos. Governador, o Pará é grande exportador de minérios, é produtor de energia, de madeira, de gado, mas infelizmente o seu orçamento per capita é um dos mais baixos do país. Por que isso acontece? O que pode ser feito para reverter um quadro desse? Porque as pessoas falam tanto sobre isso, não é? Esse é um grande desafio nosso. E quando eu digo nosso, não é do governador, não é do governo, nosso enquanto sociedade. É fato isso. Para que você tenha uma ideia, ano passado, só um numerozinho para vocês terem. E as pessoas dizem que eu gosto de número. Eu não gosto de número não, sabe, Eduardo? Eu gosto de gente. Agora, se você não souber número, você corre o risco de terminar fazendo muito mal também para as pessoas. Ano passado, nós exportamos alguma coisa em torno de 15 bilhões de dólares. Isso dá quase 40 bilhões de reais. Se a gente pudesse ter cobrado 7% sobre isso, que é uma alíquota interestadual, mais ou menos, seria o equivalente à alíquota interestadual. Isso daria 2 bilhões e 800 a mais de receita só no ano passado. Para que você tenha uma ideia, eu disse agora, não sei se lembra, a nossa previsão era investir 4 bilhões e meio. Então, num ano, nós teríamos mais da metade dos recursos que nós previmos investir nos 4 anos. Por que isso acontece? Por que isso acontece? o que é fato? As exportações são desoneradas. O que significa isso? Ou seja, as exportações não pagam imposto. Alguém pode dizer assim, já tem demais. Por que que não volta a cobrar imposto sobre exportações? Primeiro, a legislação é federal. Aí vai aparecer um que vai dizer, sabe como é? Mas isso foi no governo do Fernando Henrique, que era do seu partido. E por que que vocês? O que mudou e depois de tantos anos do Fernando Henrique não mudaram isso. Você já notou? Porque ninguém exporta imposto numa economia globalizada. Cada vez mais, para ser competitivo internacionalmente, os países precisam ter preço. E que se você começa a embutir impostos nessas exportações, esses produtos perdem competitividade e isso é ruim para o país. porque o país para importar ele tem que exportar. Ele não pode só importar e não exportar nada. Bom, se isso é fato, como é que sai disso? E aí eu acho que nós temos um grande movimento a fazer aqui nesse Estado, sim. Nós todos. Todos nós. Independente de partido, independente de qualquer coisa. Que é a questão da compensação pela desoneração das exportações. Esse é o grande problema. O senhor fala que é uma grande cruzada que deveria ser feita. Exatamente isso. O que significa dizer claramente o seguinte, nós não temos nenhum problema ao parar. Sempre contribuiu, contribui e deve continuar contribuindo para o desenvolvimento brasileiro. Agora, o que ele não pode fazer é que essa contribuição se dê às custas da pobreza da nossa gente e do nosso povo. E esse, Eduardo, é o grande desafio. Então, o que nós precisamos dizer em alto e bom tom que não dá para que você... Veja bem aquele número que eu te dei. Hoje, nós temos alguma coisa de perda, nós perdemos de algo próximo a 40 bilhões de reais. Se eu pegar desde que foram desoneradas as exportações até hoje. Em média por ano, a gente recebe 200, 300 milhões de compensação. Então, é brincadeira isso. É brincadeira. Então, o primeiro caminho quando se diz como é que nós vamos enfrentar isso que tem aí. Porque o fato é este. Você tem, na verdade, o Pará é o 12º PIB brasileiro, mas tem o orçamento per capita que é um dos mais baixos. Por quê? Como as exportações representam para o Brasil algo em torno a 10, 12%, os estados, na média, podem cobrar imposto sobre 90% mais ou menos da produção. Aqui no Pará, como as exportações representam 30%, 35%, nós só podemos cobrar imposto sobre 65%, 70% da produção. Então, fica aí uma lacuna muito grande que deveria ser compensada pela União. Como é que o senhor pensa nessa parceria com a União? Justamente, o governo federal tem grandes obras aqui. Nós temos uma proposta clara, inclusive, que é um pouco mais complicado para... Mas que é exatamente o seguinte, é você criar um fundo onde, sobre as exportações, todo mundo, esquece essa história de dizer, não, esse estado é importador, aquele é exportador, não. Sobre tudo que você, o estado, exportar, você termina se creditando nesse fundo em 7%. Sobre tudo que o estado importar, você termina creditando no fundo, uma coisa você retira do fundo, na outra, você põe no fundo 7% dos valores das importações. e a União põe no fundo para poder zerar a conta 7% do saldo da balança comercial. Isso é uma coisa dos economistas, mas que é possível fazer e acaba com esse negócio de você ficar na dependência do humor do governo federal que esse ano ele te compensa assim, no outro ano ele não te compensa, etc. Acho que essa é uma coisa. A segunda coisa, a questão dos grandes projetos. Não dá, não dá, e essa é uma outra luta que nós temos que estar todos juntos para você ter grandes projetos se implantando aqui que desorganiza profundamente a região onde eles se implantam, está certo? E depois fica todo mundo correndo atrás do prejuízo. Todo mundo correndo atrás do prejuízo. A pessoa, se a gente fizesse o seguinte, todos esses projetos depois que eles começarem a rodar, ou seja, que eles estiverem implantados, eles vão gerar atributos para a União, para o Estado e para os municípios. O que a gente não faz? um fundo de recebíveis calçado por esses tributos, tá? O BNDES antecipa isso para você fazer um programa de investimento na área e quando esses tributos começarem a ingressar, o BNDES se ressarça. Vantagem disso, na hora que esse recurso começar a ser pago, tá? O que a União arrecada não vem nunca mais para cá, porque cai no bolo do Orçamento Geral da União. e a região fica sem ver isto. Com isso, a gente teria a possibilidade de garantir o financiamento de um programa de desenvolvimento integrado para essa região dos grandes projetos, que anteciparia a própria implantação do grande projeto. Eu estou simplificando as coisas, mas mostrando o seguinte, isso são coisas que a gente tem estudado. É a oportunidade do público, do telespectador conhecendo. Isso são coisas que a gente tem estudado, tá certo? Não é só o Jatene enquanto governador, não, é o Jatene enquanto economista, essa coisa toda que a gente tem pensado muito sobre isso. Como é que a gente sai dessa história? Outra coisa que eu acho que é extremamente importante, lembra a questão da taxa mineral? Que alguns, inclusive, eu estou convencido que foi uma das coisas mais bonitas que nós fizemos. por quê? Porque até então, o que é que acontece? O Estado não tinha sequer, sequer, como intervir, participar minimamente na questão mineral. Porque o subsolo é da União, então ele não pode... Como a taxa é de fiscalização, nós podemos fazer. E eu acho que aí abriu-se um caminho muito importante no sentido da autonomia do Estado. Diga lá. Tem a questão da energia também que a nossa é uma das mais caras, não é? Quer dizer, nós somos produtores de energia e uma das mais caras do país. Pronto. Então, essa é uma outra coisa que é a questão do uso dos recursos hídricos. Está certo? Não é a energia em estrito senso, mas exatamente isso. O uso da água, a água dos nossos rios para produzir energia que atende ao país inteiro. Está certo? E muitas vezes você termina criando um tumulto para a implantação de um projeto desse aqui, que é aquilo que nós estávamos discutindo antes dos grandes projetos. Então, eu diria que um dos campos da ação, quando você disse por que é que se muda, esse é um campo que nós não temos e nós temos que estar juntos nisso. Mais do que nunca nós temos que estar juntos. Está certo? Eu acho que esse é um campo que nós temos sim que nos organizar para lutar de forma mais orgânica, de forma mais articulada na defesa desses grandes interesses do Estado. Então, essa luta nos próximos quatro anos acontecerá. Vamos falar de dois problemas também que é muito a falta de qualidade do transporte público e a mobilidade urbana, que são dois elementos que a população sente tanto. Quais são as suas prioridades nesse campo? O que é que pode ser feito numa cidade como Belém? Veja, nós conseguimos o seguinte, nós conseguimos aprovar um projeto que é o BRT, que vem de Marituba até o Entroncamento. Isso, inclusive, já tem financiamento garantido. Eu estive no Japão, assinei essa operação de crédito. Então, isso está cá, o projeto está praticamente concluído, a parte já de projeto executivo mesmo, as obras devem iniciar no início do próximo ano. Qual era o problema? É que Belém tinha um projeto e tinha esse projeto e os dois não conversavam. Aí você imagina o que é isso. Ou seja, não havia uma integração entre os projetos. Nós finalmente conseguimos botar esses dois projetos para conversar. E com isso, acho que avança, sim, avança muito a questão do transporte coletivo. A segunda coisa, a questão das vias alternativas, a independência que está sendo concluída, a João Paulo que deve ser concluída no próximo ano. E tinha uma outra avenida que eu confesso a vocês que nós não resolvemos, sairia até mais barato do que a João Paulo. Mas é um velho sonho que é a Avenida Liberdade, que seria pelo, você tem a independência, entrando na cidade, a independência é pelo lado direito de quem entra e a ideia era a liberdade pelo lado esquerdo fazendo um grande anel. Como ela passa perto ou passaria perto do parque do Tinga, nós queremos primeiro consolidar o parque porque senão você termina colocando em risco o parque e aí bateríamos numa questão séria que é a questão ambiental. Então eu acho que nessa área da mobilidade tem uma coisa que eu não posso deixar de fazer uma referência aqui, inclusive. Muitas pessoas discutem a questão de mototáxi, essas coisas todas. O que é fato, amigas e amigos, é que o Brasil, lá atrás, não fez uma opção por transporte coletivo. Pelo contrário, fez uma opção pelo transporte individual e deixou, sobretudo para a população de baixa renda, cada um se vire. Então o mototáxi que veio foi exatamente isso, uma alternativa para essa população. O que nós estamos agora é discutindo e ver da possibilidade de dar o invés de você ter a motocicleta, se um triciclo, coisas desse tipo. Porque não adianta você imaginar, enquanto você não tiver um sistema efetivo de transporte, achar que você vai na marra acabar com isso, isso é loucura e irresponsável porque as pessoas têm o direito de ir e vir. E se você não tem um sistema de transporte coletivo, porque é muito fácil você dizer, não, então, porque é que não acaba com os caras? Como é que faz? Nós estamos pagando um preço de um erro histórico que foi no Brasil se privilegiar o que fez os Estados Unidos, que era o transporte individual. Só que os caras com uma renda desse tamanho e nós com uma renda desse. O que deixou a classe média mais ou menos, e quando eu digo mais ou menos é por quê? Porque aí você não tem dinheiro para fazer infraestrutura, para receber o volume de carros que tem e aí tu passas a ter carro com uma pessoa engarrafando aí tudo. E basta pensar que não chove aqui, né? Aí você não tem o transporte coletivo, então o indivíduo vai no carro dele. Outro tema, talvez, que o telespectador queira saber é a questão do desmatamento. O Pará é um dos campeões sempre do desmatamento. Não, não caímos muito isso. Mas ainda tem uma situação, não é? Mas o Pará, hoje eu vou te dizer o seguinte, a nossa situação é melhor do que a da Amazônia. E o que foi importante para isso? Algumas coisas. Primeiro, o macrozoneamento feito lá atrás, no nosso governo passado. Segundo, que foi a criação daquelas unidades de conservação na margem esquerda. Agora, mais recente, os municípios verdes. Esse foi um programa extremamente importante e que eu diria que teve um efeito grande, porque levou para a discussão local essa questão do desmatamento. Os mecanismos simplesmente de comando e controle, ou seja, simplesmente a repressão, não resolve. Então, nós tínhamos que ter um grau de envolvimento da sociedade local. E o município verde, ele vem exatamente com isso. Mas tem uma outra coisa que está colada nisso, que é a questão das licenças. Certamente deve ter alguém ouvindo aí e deve estar imaginando, mas a questão das licenças ambientais demora uma vida para sair uma licença e tal. A SEMA era um caso de polícia, amigos. Nós tivemos que resolver primeiro isso. Agora, o que nós estamos fazendo? descentralizando. E veja como, que eu acho que é importante. Antes, a SEMA tinha que dar licença para um projeto de 10, 15, 100, 200 milhões de reais e dar também a mesma SEMA aqui em Belém e dar licença para o posto de gasolina lá em Afuá. tudo entrava no mesmo rol. O que nós estamos fazendo? Nós estamos transferindo a responsabilidade de licenciamento para projetos de baixo impacto para os municípios. Aí, alguém pode dizer, mas já tem, por que não fez isso de vez? Negócio tão simples. Porque se a gente transfere de vez e os municípios errarem nisso, nós vamos voltar para o olho do furacão, que é exatamente o mundo botar o olhar aqui em cima e começar a rediscutir tudo. Então, os municípios têm que ter essa autonomia, mas eles têm que ter estrutura, têm que ser capacitados, é por isso que nós estamos trabalhando. Nós hoje já temos mais de 60 municípios com essa condição. Estamos chegando quase no final do programa. Eu queria saber, novo governo significa também uma nova equipe? Talvez o... Certamente. Só não vou avançar a nome, mas certamente. Eu quero cada vez mais que as pessoas tenham ainda brilho nos olhos, que eu acho que isso é importantíssimo. Eu acho que tem que ter paixão. Se não tiver paixão, se o olho não brilhar, não vai. Depois chegou uma pergunta aqui da Ana Paula de Canudos, que é saber se haverá concursos públicos para... Ela deu o exemplo de assistentes sociais ou irá continuar o descaso com os formandos nessa área? Peraí, deixa eu te dizer uma coisa, Ana Paula, eu acho que seja descaso com as pessoas se você não precisa não fazer concurso. Aí você vai dizer, mas precisa com certeza, porque eu conheço um caso ali que precisa... Deixa eu lhe dar um dado, Ana Paula, para você e para todos os telespectadores. Quando nós assumimos, o Estado tem 106 mil servidores. Vou repetir o número. 106 mil. E tem um cadastro de reserva, cadastro reserva, que quando nós assumimos era de 80 mil. Você imagina se nós tivéssemos chamado os 80 mil que estão nesse cadastro de reserva? Seria como se nós tivéssemos que ter um outro Estado do lado desse Estado. Vamos ter claro, amiga, o governo não existe para si, o governo não existe para a sociedade, o governo não existe para os servidores, o governo existe para prestar serviço. Então, é claro que isso tem que ser visto com muito cuidado, isso não é descaso, não, é responsabilidade, sabe, Ana Paula? Estamos chegando no final do programa, mas eu faço uma pergunta final, né? O que o paraíso pode esperar do segundo mandato, se mal já tem? Eu diria o seguinte, dedicação, até porque essa é a marca, mas mais do que isso. A minha paixão por esse Estado é que me fez concorrer a essas eleições. E eu tenho certeza que isso foi entendido de uma forma tão bonita pelo povo do Pará que nós fomos reeleitos. Eu acho que essa foi talvez a coisa, essa eleição, para mim, ela deu muitos recados. para vencedores e para quem não venceu. Basta a gente querer ler. Primeiro, ela disse o seguinte, que não tem dono de voto, que muitas vezes a cabeça faz o acordo e vai, mas a base não vai, votei em ti, mas não significa que eu vá votar de novo ou em quem tu queiras que eu vote. Isso é um negócio fantástico, amigos. Ou seja, o povo do Pará deu uma bela lição, uma bela lição para o resto do país, inclusive, no sentido de dizer, não, espera aí, o meu voto, ninguém manda nele, não, não pense que essa história dos acordos que fazem, que vai fulano para cá ou para acolá, que ele vai e leva os votos que ele teve. Não, acho que é uma coisa boa. A segunda coisa, e eu espero muito isso, é que tenha deixado claro que é possível sim, que é possível você disputar uma eleição primando por alguns princípios. e quando eu digo isso, é porque eu acho que isso é muito importante para as pessoas de bem terem a disposição de enfrentar um processo eleitoral. Amigas, nós não vamos transformar essa sociedade se as pessoas não se expuserem. Se as pessoas não tiverem coragem de botar o rosto na telinha, muitas vezes, de serem enxovalhados, muitas vezes, de receberem mentiras, muitas vezes, de serem tratados de forma absolutamente irresponsável. Agora, à medida que a sociedade não avaliza esse tipo de coisa, ela diz para esses que operam desse jeito o seguinte, meu amigo, a tua forma de fazer política está superada, está velha, e assim é que nós vamos construir uma sociedade nova. Porque só tem um jeito, ou você muda pela política, ou você muda pela guerra, pelo confronto, pelo conflito. Entre os dois, eu continuo apostando na política com todos os defeitos que ela possa ter. Então, eu quero, mais uma vez, lhe agradecer. Agradecer pela campanha. Eu tenho a certeza que, e vocês, talvez muitos, não tenham a noção do que foi você passar na rua, alguém levantar o polegar, fazer o coração, botar a mão no peito. Isso nos deu uma força que você não tem ideia. Porque aumenta muito o compromisso, mais aumenta o sentimento de que você não está sozinho, de que você está brigando. Eu gostaria de agradecer essa presença aqui, ter aceitado o nosso convite, desejar sucesso nesse segundo mandato, principalmente pensando na população mais carente, na população mais, mas que tem necessidade da presença do Estado. Obrigado. Eu que agradeço. Nos ajudem. Nos ajudem. O Pará merece, sim. E vocês já nos ajudaram chegando à eleição. Agora nós temos que ajudar a governar. Não podemos errar, nós temos que acertar mais. E aí eu preciso da ajuda de cada um e de todos. Ok. Sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. Continue acompanhando a Fundação Nazaré, a TV Nazaré e o programa Diálogo Aberto. Até a próxima. E aí Obrigado.